Nesta época especial do ano, gostaríamos de expressar nossa gratidão por estarem conosco durante todo este ano. É com imensa alegria que vemos cada um de vocês se dedicando aos cursos online oferecidos pela nossa plataforma. Sabemos que este ano foi desafiador para todos nós, mas juntos conseguimos superar todos os obstáculos. Acreditamos que o conhecimento é uma ferramenta poderosa e estamos felizes por fazermos parte da sua jornada de aprendizado. Neste Natal, queremos desejar a todos vocês um tempo de alegria, amor e paz. Que o espírito natalino ilumine os seus caminhos e traga felicidade para suas vidas. Que vocês possam compartilhar momentos especiais com seus entes queridos e criar memórias inesquecíveis. Agradecemos a confiança que vocês depositaram em nós ao escolherem o Casador eBook como sua plataforma de cursos online. Estamos comprometidos em continuar a oferecer conteúdo de qualidade e suporte para o seu crescimento pessoal e profissional. Que o próximo ano seja repleto de novas oportunidades, sucesso e realizações. Estamos ansiosos para continuar ao seu lado nessa jornada de aprendizado e crescimento. Feliz Natal e um próspero ano novo. Com gratidão, a equipe do Casador eBook. Comente sobre o que você gostaria de ver. Obrigado por assistir.